Peguei, Raul Moleque, bora! Ai, só tá na dispersão aqui! Sai, zumbi! Vai embora, zumbi! Acelera, mano! Bom, pessoal, é chegado sempre bem-vindo a mais um vídeo de COD Warzone e ontem foi, finalmente, a primeira parte do evento onde o mapa de Verdansk, que é o mapa de mais de um ano que a gente tem jogado Warzone e agora vai entrar o novo mapa. Provavelmente vocês já sabem como é a primeira parte, acho que vocês já devem ter assistido pelo streaming ou também pelos vídeos aqui no YouTube, mas hoje eu quero mostrar pra vocês o que acontece quando você pega o Juggernaut. Muita gente cai no mapa, acaba morrendo, já vira zumbi e é isso, até o final do evento. Mas eu tentei fazer de tudo pra pegar a roupa de Juggernaut, onde você tem ali a Sentry Gun, a Minigun, uma roupa de blindagem que aumenta muito a sua vida e metralhar os zumbis. Será que eu consegui vencer os zumbis? Então é isso que eu quero mostrar pra vocês agora. Eu fiz isso em live, pra quem não sabe eu faço live de segunda a sexta, e comecei umas 14 horas na Twitch, o link tá na descrição do vídeo. E hoje eu vou fazer a parte 2, inclusive já tá atualizando aqui o meu Warzone, tá? Então vou fazer a parte 2 lá pra vocês. E no final do dia, hoje lá, acho que depois das 5, 6 horas, vai tá rolando a Batalha do Streamer, um torneio do streamer, onde eu vou estar participando também com a minha equipe, convido vocês a assistirem lá e torcer pra gente, tá bom? Ó, geralmente cair ali em cima, né, no norte. Eu não sei se o caminhão é uma boa, porque o caminhão sempre, o caminhão sempre atrás, você fica muito exposto, sei lá, e ele não é tão rápido. Vamos pegar cada um um, porque aí cada um pega e fica dentro. E aí a gente fica rodando até cair. Vamos pegar aqui, ó. Todo mundo teve a mesma ideia, velho, ferrou. Tô indo, tô indo. Nossa, toma aí. Boa, velho, o cara me ajudou demais aqui. Nossa, não vai dar de pegar esse bicho, velho. Tá assim, velho. Não vai dar não. Esse bicho é um bicho ou não. Pega, 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 pega. Peguei, rap, moleque, bora. Ai, só tá no ataque dispersão aqui. Corre, volta, corre, volta, corre. Cadê você? Me ajuda. Você virou um zumbi, mulher? Isso aí é pra ter me matado na partida anterior. Ó o meu amigo aqui, ó. Boa, boa, peguei, peguei, peguei. Eu tô de drag and out. Vem, Hylkan. Tudo é nóis aqui, mulher. Agora é pilotar aleatoriamente pro mapa, tá ligado? Ninguém vai pegar o zumbi ali, ninguém vai pegar muito, velho. Tem muitos zumbis ali já. Maca, tudo, tudo. O que é isso, ó? Ninguém vai pegar o zumbi ali. Não, não tem muita coisa não, ele tá aturando em mim. Ah, bom. É porque eu tô zumbi. Eu vou sair daí pra não explodir. Demorou. Vamos ficar zanzando aqui, pai. Vamos ver se a gente sobrevive. É isso. Pode ir, pai. Manda ver. Ah, o cara tá zumbindo. É, só tá aí o... Ah, não. Não, não entra aí não, velho. Eu tô mudando pra caramba aqui. Demorou, demorou. Ô, John, cuidado que quando você tá na garupa aqui, ó, os caras atiram na gente no helicóptero, tá? Porque você é zumbi. Valeu! Só até eu? Ai, meu Deus. Sai, zumbi! Vai embora, zumbi! Acelera, mano! Acelera esse caminhão, velho! Não, ele pulou outro caminhão, meu lazarito! Tocorro! Meu Deus, o zumbi que não acaba mais, velho! Pô, o parça me lançou com gás, velho. É muito suio. Cadê o para que tu chorar, pai? Tá, beleza. Foi doido, mano. Foi doido, valeu. Caralho, batei muito zumbi aqui, mano. Tá, porra. Mano, mano... A gente tem que ir pra cá e ficar aqui, ó. Bora. Caraca, velho! Loucura, velho! O caminhão parou de funcionar, tio. Sai, helicóptero! Me deixa! Tô indo, eu tô indo lá. Acabou! Morreu todo mundo. Comandante, eu sinto muito em informar as verdades que caíam. O protocolo de contenção foi iniciado. E morreu. E morreu. Depois de um tempo que a Activision liberou essa parte 1, que é a parte do zumbi e tudo mais, eles tiraram a parte 1, então quem jogou, jogou, quem não jogou, não joga mais. E aí eles liberaram três modos do Rebirth, no mapa Rebirth, que é o mapa do Alcatraz. E aí vocês podem ver ali que quando você voa em cima do mapa, os nomes dos lugares, aparece uma letra, algum número específico. A gente acredita que essas combinações devem ser para algum código, alguma senha que vai abrir algum bunker. Muita gente estava especulando em cima disso. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ninguém sabe o que é ainda, tá? Se já liberou, coloca pra mim no comentário aí, tá bom? E a parte 2, a resolução, a continuação, vai vir daqui a pouco no canal, tá? Entre hoje e amanhã. E eu acho que a parte mais legal é quando você consegue ver ali na direção do mapa Verdansk, a nuke, né? Explodindo ali no fundo, é um efeito muito bonito que a Activision fez ali. E também esse mapa, né? Que é o Alcatraz, ele sempre foi jogado, esse modo sempre foi jogado de dia. E nesse momento ali, estava sempre de noite. Você conseguia ver ali a explosão do Verdansk no fundo. Agora falando do evento em si, né? Eu achei ousado da parte da Activision fazer um evento tão longo. E isso cria muito mais hype. Eu estava hypado pro novo mapa, todo mundo estava hypado pro evento. E no final das contas, criar um evento tão longo, por tantas horas, deixar as pessoas assim... Puxa, eu quero jogar o Battle Royale, não quero ficar jogando Raybert. Então obrigou as pessoas a ficar jogando Raybert. Muita gente não gostou disso. Eu, particularmente, já estava começando a ficar irritado. E aí eu até parei, parei mais cedo até de jogar. Até liberar as horas lá do bunker, da senha, do código, se é isso mesmo ou não. Então enfim, muita gente acabou ficando frustrado com isso. Porém, isso tudo pode ser recompensado com uma boa finalização de eventos. Na parte 2 e na parte 3. E eu torço muito para que dê certo. A Activision consegue fazer sempre animações incríveis nos seus jogos ali. Então a gente pode, talvez sim, ver uma história maravilhosa, um enredo legal pra esse novo mapa. Se isso não acontecer, vai ser uma grande decepção. E obviamente a gente torce sempre pelo melhor. Vamos ver, tá? E coloca pra mim no comentário qual é a sua expectativa. Tu acha que vai valer a pena todas essas horas de evento? Você acha que não vai valer? É só rumores até agora, né? Mas se você também tá assistindo esse vídeo, já sabe de tudo, já aconteceu tudo, você tá voltando do futuro, então coloca pra mim no comentário também se você gostou ou se você não gostou. Tá bom? Bom, é isso, amorcegada. Daqui a pouco, hoje ou amanhã, já vou trazer a parte 2 pra vocês. Mas lembrando que a tarde estaria ao vivo lá na Twitch. E também no final do dia nós temos um campzinho com os streamers. A Inex vai estar jogando, muitos próprios vão estar jogando. E o meu time vão pra cima. Eu particularmente não sou um grande jogador ainda de Warzone, ainda mais com o dedo machucado aqui, né? Mas eu tô tentando fazer o possível. E nos próximos meses, principalmente com o novo mapa, eu quero trazer bastante Warzone aqui e virar um jogador, assim, bacana como eu sou também no COD Mobile. Será que eu sou um bom jogador no COD Mobile? Coloca pra mim no comentário. Valeu, meu time, galera. Tamo junto. Sou o RealMasPretico e o AmorBus. Eu sou o RealMasPretico e até daqui a pouco mais um vídeo no canal. E valeu!